No meio de flores e aromas, Sérgio pede Joana em casamento. Sérgio relembra momentos e diz que não quer deixar as histórias deles para trás. No meio de cartas antigas, Ruth, João e Poliana tentam achar alguma pista sobre o pai do garoto. Poliana encontra uma carta antiga enviado para Pedro Vasconcelos, pai de João, de um amigo chamado Tadeu Ribeiro, alegando que os manuscritos estão seguros. Luca afirma a Tânia que precisa de Luke 2 pronto para o evento do Magabelor. Ela sugere outra data, mas ele diz que é necessário para esse evento. Glória pergunta para Otto se conseguiu alguma pista do paradeiro de Roger. João e Poliana comentam com Lorena que tem como comprovar que o pai do Cearense é o verdadeiro autor do livro que Tânia roubou. Luísa pede para Otto ajudar Antônio com informações sobre Violeta. Luke 2 liga, mas continua agindo de forma monótona. Otto passa para Luísa possíveis números de telefone registrados na memória de Pinóquio. Ela encaminha para Antônio tentar falar com a filha para se entregar. Tânia decide lançar o Luke 2, mesmo ele sendo muito engessado e sem naturalidade.